Música Entre 29 de maio e 2 de junho, o Diretório Acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento promoveu a primeira semana profissional das geotecnologias. Trazer essa visão do que a empresa está esperando de um profissional que sai aqui da universidade, de um profissional que sai formado daqui, e mostrar para eles o que eles podem levar de diferencial já saindo daqui. Então, a primeira semana ela traz essa visão, uma visão mais profissional, mais do que a empresa está esperando, mais de como o aluno tem que já, durante a sua graduação, durante estando aqui dentro da universidade, já pensando. Essa semana ela foi pensada então com o intuito de fazer essa aproximação profissional, já que nós estamos num colégio politécnico, fazer com que os nossos alunos também tivessem uma maior proximidade e uma imersão nesse mundo das geotecnologias, uma vez que todos esses profissionais formados aqui vão atuar no mercado de trabalho e também trabalhar com essas metodologias avançadas no mundo tecnológico. Unindo teoria e prática, a semana profissional das geotecnologias conta com mais de 18 mesas temáticas, que objetivam proporcionar o contato dos participantes com assuntos relacionados ao mercado de trabalho e ao futuro da profissão. Quinze empresas da área participam do evento, por meio de palestras e rodas de conversa que estreitam os laços com a universidade. A programação contou com palestras sobre inovação e tecnologia e recebeu profissionais da área. É mostrar um pouquinho o que os tecnólogos de geoprocessamento, onde eles são ativos, a prática de fato do estudo durante a universidade, o que a gente coloca em prática no mercado profissional. Então, esse foi o principal tema, uma coisa que é recorrente do nosso dia a dia, tanto dos alunos, uma dúvida constante deles, aonde eles podem atuar as ferramentas, onde eles podem aplicar, e nós aqui também do profissional, onde a gente consegue encaixar e onde a gente consegue evoluir junto com eles, mostrar um pouquinho de visão para eles. Eu sou uma egressa, há três meses atrás eu finalizei minha pós-graduação, então para mim é uma grande honra finalizar uma pós-graduação e estar voltando aqui para falar sobre a minha formação origem, que hoje é o geoprocessamento, e principalmente estar mostrando um pouco do futuro para os profissionais que estão se formando agora na academia, mostrar que a conexão que eles têm com o conteúdo teórico que a gente aprende aqui dentro, ela é totalmente praticável dentro de uma empresa e principalmente as habilidades que a gente desenvolve a partir de uma carreira profissional. O evento reuniu acadêmicos de diferentes áreas da UFSM, além de profissionais já formados que aproveitaram o espaço para se informar sobre os novos rumos da profissão. A semana está sendo de fundamental importância para mim, que já sou formado, poder retornar e ver o compartilhamento do conhecimento de outros colegas que estão atuando em diferentes frentes, também com outros colegas trazendo as atualizações de NBR, então é sempre importante para nós como técnicos retornar para a academia, porque o nosso conhecimento não para no momento que a gente se forma, você continua tendo que se atualizar mesmo depois de formado. A gente tem contato com as inovações do mercado que a gente vai ser inserido, tem várias coisas, por exemplo, aqui que mostraram, inclusive a demonstração que está tendo agora do scanner, que vai lendo a sala e depois você gerar um modelo que eu nunca tinha visto. Para aqueles que se interessaram pela temática do evento e querem saber mais sobre o tecnólogo, outras informações podem ser encontradas no perfil no Instagram do Diretório Acadêmico do Curso.